Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike da Swatch, bora lá. Fala guys, tô aqui no Catedral aqui pra mais um jogo de Wiseoft com o meu amigo Gabriel Fox, tem o cabelo do Chimbinha e o Ricardo que é hoje meu spotter hoje. Tentar jogar de sniper aqui pra vocês aqui, como vocês tão vendo, qual sniper que é essa? Caralhinha, temos aqui uma pica do Crossfire, então é isso guys, bora pro jogo, os copos estão aqui, vocês vão curtir pra caralho, de regaça no like aí, é nóis cateorro. Se acertar. Então, eu quero levar na porta. Deixa eu passar. Tô tendo minhas costas. Tento me abaixo aí. Não corri, não corri. Tem vítimais aqui. Não na porta. E aí, olha aí, caiu, entrou aí, olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um colete, velho, jogou dois tiros Tava de frente com você Peguei mais um aqui Comendo o braço Se dominar a delegacia, ele é bom também Que eu consigo ficar atrás do muro lá, pegando os caras saindo e responde Bom, antes de começar só te vejo outros vídeos Você, aí você não arrependeu de começar? Antes de começar com o meu, eu olhava os seus Aí, eu com o seu lar, eu falei, é, não, eu vou jogar Eu vi minha mãe doidor comigo, sou Por que? Eu morro com minha mãe e meu pai, né Aí eu comprei a arma e escondi em cima do guarda-roupa Aí, nisso, minha mãe sonhou, mano Quando eu cheguei com o boy soft, eu mostrei pra ela o vídeo Cheguei na faculdade, eu falei, eu sei que você entrou Eu tô vendo as bolinhas, falei que você não viu a arma Aí eu puxei a arma Você virou um bandido? Você virou um bandido? Ai, continua, velho Valeu Vamos embora, né? Foi claro, peraí, gente Foi gente pra caralho pra lá Vamos pra cá, seu banheiro pra caralho Fica bem perto de mim, hein? Que isso, filho? Porra, eu tô na minha pau e eu nem posso tirar a mente É pra caralho, é pra caralho Aí se eu mirar nele, eu acerto ele? Dá só um conselho, tem que dar tudo de ruim Tem que levantar a cabeça pra lá Se eu tirar daqui, mirar no cara daqui Eu acerto ele ou eu tenho que mirar mais pra cima? Aqui 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 Cê Caralho, velho, tá por um negócinho? Arrabo Vai pra caralho, vai pra caralho Ó, tá Viu? Tá, deixei o selo E aí E aí, se eu não ferro olhar, não vai dar, claro? Ele não tá aparecendo pra mim, eu vou correr. Dá pra ir? Essa podes tem aqui. Isso tem aqui. Passa, se for passa Vai Olha aí, correu? Vai correndo aqui na frente Não errou não, né? Olha aí Eu acho que o nosso serviço é o nosso site, o nosso site é o nosso site. O cara com a pista falou, os pedramostos estão entrando na delegacia Quer ver? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai, ai, mano! Não dá não, não dá pra pular não, Zé! Tá na отправição! O Caminho morri, 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 morri! Morri! Mas o Caminho morreu, Zé! Então, galera, final de jogo aí, como vocês viram aí, velho. Jogar de Snipe é muito difícil. Fala aí, que Snipe é essa aqui? Se o Snipe é, galera, é do Ricardo. JW M700. É a gasta, galera. Ela é a gasta, então ela é forte, ela é regulável, né? Que questão do F... Ah, não. Aí pra mim já não dá. Forte, quando você fosse o seu madrugue. Então, guys, a gente improvisou aqui meio que uma scope aqui na frente. Cara, eu achei muito difícil jogar de Snipe. Primeiro porque eu não testei ela antes, não fiquei testando, assim, de... Regulando a distância, pra eu me enturmar com ela, familiarizar com ela. Então, muito difícil. Tipo assim, eu mirava, eu não sabia onde que a bolinha ia. E como o campo hoje estava muito cheio, a galera fica muito escondida. Você morria de lado. Então, tava bem foda, velho. Tava bem difícil de jogar. Mas eu tentei, né, velho. Eu tentei. E tipo assim, a galera que joga de Snipe e joga pra caralho, velho. Eu dou muita moral, velho. Porque é muito difícil. A movimentação é difícil. Acertar o tiro é difícil. Tem hora que bate vento, velho. E mesmo jogando com a bolinha pesada, você atira, a bolinha sai voando. Então, é difícil pra caramba, velho. Então, você que joga de Snipe e joga bem, você tá de parabéns. Mas não é a minha classe, velho. Quer dizer, talvez até seja. Mas eu preciso pegar a arma, eu preciso testar ela antes. Preciso vir um dia antes, colimar ela. Pra eu acostumar com ela. Pra eu saber onde eu vou mirar e onde eu vou acertar. Então, eu recomendo que vocês façam isso sempre antes de jogar, cara. Muito difícil acertar os tiros com ela. E ela é muito boa. É a Snipe muito boa. Mas é isso aí, velho. Eu tive que testar pra ver como é que é. A galera tá ligada aí que é o primeiro vídeo com a Scope funcionando. Que eu faço pra vocês de Snipe. Mas eu prometo que se eu for gravar um vídeo de Snipe de novo. Eu vou testar antes. Eu vou pegar ela em casa. Eu vou colimar ela. Porque é muito difícil, beleza? Mas eu tentei. Então, vale o like. Regaça aqui embaixo. Escreve no canal. E comenta aí. Pode dar uma zoadinha aí, galera. Não tem problema não. Eu sou assalte de carteirinha, né? Não se esqueçam disso. Só joguei de Snipe pra testar. E pra dar moral pra vocês, Snipe. Que vocês que jogam bem de Snipe. Vocês regaçam, viu, velho. Não foi meu caso. Então, meu Deus. Juntos, é nóis. Cateou. Fui. Vai ficar legal, pagode na Coab e no maior astral. Bem em frente a lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode na Coab e no maior astral. Bem em frente a lanchonete, sambando e fazendo um grande carnaval. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Dar um abraço nos amigos e um beijo.